Nós formamos um exército poderoso. Quantos aqui creem nisso? Pegou a sua mão? Aleluia! E sabe o que acontece? Nós temos a capacidade de irmos do dinheiro do inimigo e pegar de volta tudo o que ele se voltou das nossas vidas. Quantos creem nisso? Tomei tudo o que me roubou Tomei tudo o que me roubou Tomei tudo o que me roubou Mas eu fui Tomei tudo o que me roubou Mais uma vez vocês cantarem a sua música Agora eu quero ter determinação na voz de vocês Porque nós temos o Deus todo poderoso que está que vai à nossa frente vencendo as batalhas por nós Então nós temos que dizer que é minha ação no nosso coração e dizer que o inimigo não tem direito de soberar a sua vida Ele não tem direito ao que pertence a nós o que nós pertencemos a Deus Amém? Vamos lá! Eu fui o terreno do inimigo E eu fui Tomei tudo o que me roubou 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 Com a menina parada, deu um salto, vem na hora Eu vou louvar, se eu não vi, nunca mais me enxerguei Vem a louvar, deixa o que tem, ó Quente mostrar a minha atenção, quente comigo agora Deixa o que tem, ó, vem, deixa o que tem, ó, vem Com a menina parada, deu um salto, vem na hora Eu vou louvar, se eu não vi, nunca mais me enxerguei Vem a louvar, deixa o que tem, ó, vem Deixa o que tem, ó, vem, deixa o que tem, ó, vem Deixa o que tem, ó, vem Agora eu vou louvar, se eu não vi, nunca mais me enxerguei Vem a louvar, deixa o que tem, ó, vem Aleluia! Vamos nos ativar da noite Tenho o testemunho pessoal de que Deus fez alguma coisa na sua vida Levante a mão Ele curou, Ele libertou, Ele te ajudou Em algum momento você teve a mão com o Senhor na sua vida Levanta a mão, quero ver Ok, então agora eu quero ver vocês cantando mais uma vez esse corinho É um louvor ao Senhor Jesus E é uma declaração de que nós somos vencedores Em nome do Senhor Jesus Agora eu quero ver todo mundo cantando Fui no terreno do inimigo E eu tomei tudo que me roubou Tomei tudo que me roubou Tomei tudo que me roubou Mas eu fui no terreno do inimigo E eu tomei tudo que me roubou Te faço meu pé, te faço meu pé Vem cá! Beijo, Senhor, vem! 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 O Senhor está curada e a luz está sarada Eu fui salto, bem na hora Eu vou louvar o meu nome Nunca faz o que eu despedir Venha louvar, veja o que o Senhor vem Venha louvar, veja o que o Senhor vem Venha louvar, veja o que o Senhor vem